Deolinda, querida, vou responder seu comentário de baixo pra cima. Queres é protagonismo? Óbvio, né, querida, que eu quero protagonismo. Se eu quisesse ser coadjuvante, eu ficava em casa comentando o perfil de ex-Big Brother. Segundo, aqui ganhaste fama, agora portugueses são xenófobos, não é agora, tá? Tem um longo tempo essa característica triste de alguns, só, dos portugueses. E aqui ganhaste fama, pois é, meu amor, ganhei fama, mas não deitei na cama. Tristeza. E por último, Portugal te aceitou, que ninguém te conhecia. Continua muita gente não me conhecendo, tá? Mas se você me conhece, obrigada por ter acompanhado aí minha trajetória em Portugal. Esse existir para servir, existir em nome do outro, existir para cuidar, é uma característica atribuída às mulheres. Não é? E acho que isso é o importante pra gente discutir. Não é que a mulher nasce e a partir de uma constituição... Meu nome é Ana Catarina, eu sou ex do seu ex, ex provavelmente do seu atual, ex Big Brother. E eu tenho mais passado do que futuro. Muita gente decepcionada por aqui, tá? Muita gente me acompanhou no reality show que eu fiz alguns anos atrás e está vendo uma mudança drástica no meu comportamento e não está entendendo nada. Então eu vim aqui esclarecer sobre minha nova profissão. Eu quero me reapresentar. Muita gente falando que não me conhece, que eu não sou a mesma. Pois não. Não sou. Tá? Se você tinha alguma dúvida, eu vou te esclarecer aqui por que eu mudei. Primeiro eu queria te dizer que eu avaliei muito bem a minha vida nesses últimos anos e eu percebi que a minha carreira em Portugal não ia dar em nada. Descobri também que minha carreira como guru em yoga também não ia dar em nada porque eu venho falando tanto sobre yoga, o poder do silêncio e esses mágios héteros de tudo não conseguem ficar calados. Enfim. Então eu resolvi fazer uma imersão de final de semana com a Robs, que é a minha mentora, máster, maravilhosa, que é criadora do método 7 em 1. É um método baseado na Branca de Neve, tá? E no seu conto, que é Por que só ter um se eu posso ter sete? Então depois dessa imersão de final de semana, né? Eu me senti preparada para criar o meu próprio curso e vender para vocês, né? E eu sempre faço preços super acessíveis porque eu quero atingir o máximo possível de pessoas. Então depois dessa minha formação de final de semana, eu me transformei em coach. Gente, assim, a minha vida como atriz, eu continuo ainda, né, gente? Mas atriz é isso, atriz faz trabalho voluntário, né? Não recebe pela arte porque, né? Quem é que recebe pela arte? Ninguém. Então coach eu achei que seria uma atividade que se alinha melhor com o meu propósito, mas aí eu pensei, mas ser coach de quê? E aí eu juntei o útil ao agradável, que é a minha maior vulnerabilidade, que é gostar muito de macho hétero. E a minha maior capacidade, que é transformar isso em algo útil para a humanidade. Esse método é muito consistente, tá? E você também vai aprender por que só ter um se eu posso ter sete. O curso, como identificar o macho hétero pela voz, faz parte. O acting, para reality show, também faz parte. Você vai ganhar com o curso, como reconhecer o macho hétero pela voz. Além da masterclass, de como ser uma planta de sucesso. Isso tudo faz parte do método, que só ter um se eu posso ter sete. É muito eficaz. O curso, como reconhecer o macho hétero pela voz.